Olá amigos, vamos ensinar hoje a fazer a carne de sol de caicó. Carne de sol de caicó, uma das mais tradicionais do Brasil, carne de sol. Então primeiro você escolhe um colchão mole, um colchão duro, uma alcatra, ou até a... Essas carnes de carne de sol que dá pra fazer. Então, primeiro, não pode ser muito grosso, você pode comprar no supermercado dessa grossura. E você vai fazer os talhos de forma que o sal penetre na carne. Podemos fazer assim, essa distância. Antigamente as pessoas colocavam o sol, não é mais necessário. Você coloca o sal e pode colocar na geladeira ou descansar em temperatura ambiente. Não precisa expor o sol, só se quiser, vai ficar muito seca a sua carne. Só em colocar o sal, você já vai perder muita umidade da água. E agora nós vamos colocar... No meu caso, estou colocando o sal fino. Tá? Vamos ver a quantidade... Coloquei desse lado. E agora eu preciso espalhar em toda a carne. Há pessoas que botam menos sal. Lembrando, menos sal, você tem perigo de... Se você não tiver cuidado e perder a carne, se você deixar muito tempo essa carne... É... Para assar. Eu boto mais sal. Consigo deixar mais tempo essa carne... Para assar depois. Vou virar aqui. Colocamos mais sal. Alguns colocam mais, outros colocam menos. Eu, pessoalmente, gosto muito de sal. Minha esposa não gosta, meus filhos. E aqui a gente... É necessário que toda a superfície da carne, inclusive a gordura, esteja bem passado o sal. Para que a gente não tenha pontos na carne que comece a dar algum cheiro desfavorável. Então, aqui está com o sal, está pronto. Agora, nós podemos, se quiser, partir um pouco, né? Deixar mais... Já separado aqui. A carne de sal está pronta. Nós vamos colocar em uma vasilha. Só um minuto que eu vou pegar uma vasilha aqui. Você pega uma vasilha, pode ser de plástico, geralmente de plástico. Coloca para descansar. E você pode colocar no seu congelador, na parte de resfriamento. Não congelar. Na verdade, quando eu faço muito carne de sol, eu boto uma parte para congelar. Você pode colocar essa parte aqui, congelar, tirar no outro momento. Importante, após 5, 6 horas que estiver no refrigerador, na parte de cima, é necessário tirar a carne. Você vai tirar a carne e você vai ver que tem uma salmoura embaixo, depois de 5 ou 6 horas. É preciso trazer na sua torneira, dar uma lavada. Não precisa nem passar sabão. E colocar novamente. Por quê? Porque aquela salmoura vai trazer um cheiro não muito agradável. Sua carne de sol está pronta. Pode usar até 4 dias, ficando na refrigeração. Sua carne de sol vai ficar maravilhosa. Um abraço e até o nosso próximo encontro.